Música Meu nome é Fábio Mena e olha, que bom que você está aqui assistindo o Saber Direito, um programa de tanto sucesso aqui da nossa TV Justiça. E hoje nós vamos dar continuidade àquele tema, mecanismos alternativos para a solução de conflitos, sendo que, na verdade, hoje é a quinta aula. Quinta aula. E nós vamos falar de mecanismos alternativos ou extrajudiciais, na verdade, previstas na própria lei, como consignação e pagamento, divórcio extrajudicial, inventário extrajudicial. Algo do nosso cotidiano absolutamente pragmático, que interessa a você que faz estágio, a você que é advogado, advogada, a você que é juiz, juíza, a você que é leigo, mas que tem muito interesse pelo direito, certamente são informações bem interessantes, muito interessantes mesmo. Eu sou professor de processo civil, sou professor também de mediação e de arbitragem. Espero que você tenha assistido às aulas anteriores. Se você não assistiu, não tem problema, no final do programa eu vou passar os endereços do YouTube para que você possa indicar aos seus amigos, para que você possa rever esse programa ou mesmo assistir às aulas anteriores. Está certo? Muito bom mesmo que vocês estão aqui. Mas surgiu alguma dúvida durante a aula, eu quero fazer perguntas, não tem problema. Você vai mandar um e-mail. Mande sim. Mande um e-mail especificando qual era o tema e o professor. No meu caso, o Fábio Mena ou o professor Mena, como todos me conhecem. O e-mail é saberdireito, vamos lá, saberdireito, arroba stf.jus.br, saberdireito, arroba stf.jus.br, sempre lembrando que o juiz é com S. Mande um e-mail, é muito importante. E, assim como nos demais programas, eu não estou sozinho aqui, não estou, além de estar com você, eu tenho aqui algumas alunas que me ajudam bastante, que vão também tirar dúvidas, que anotam as coisas, que estão absolutamente atentas na nossa aula. Eu tenho aqui, olha aqui, a Joselita, nós temos aqui a Patrícia e nós temos aqui a Maria dos Reis. Olha que legal, elas estão absolutamente atentas. Faça o mesmo. Você está na sua casa, não tem problema, pega uma caneta, pega um bloco, anote. Anote, se está assistindo no seu computador, ótimo, pare o vídeo, volte se for o caso, mas participe, procura interagir, porque assim enriquece essa aula e, certamente, nós vamos ter o retorno posteriormente. Está certo, gente? Muito bem? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho desses procedimentos extrajudiciais. O que nós vimos até aqui? Nós vimos que, muitas vezes, a busca pelo Estado, pela tutela judicial do Estado, ela é uma via que desgasta muitas partes, que desgasta o próprio Poder Judiciário, que fica responsável por dirimir conflitos que poderiam não pertencer a ele, conflitos que poderiam pertencer a uma outra esfera. Vimos, então, que nós podemos utilizar a negociação, a mediação, a conciliação, podemos utilizar a arbitragem, tema das duas últimas aulas, sempre no sentido de colaborar com essa tutela jurisdicional do Estado. Lembre-se dessa palavra, colaboração. Dessa palavra, colaboração. Vamos colaborar. Nós reclamamos muito, nós criticamos muito. Nós somos alvos de críticas. Precisamos colaborar mais. Numa roda de amigos, qualquer que seja, a primeira coisa que as pessoas falam, aí você faz direito, você é advogado, não anda, o processo não anda, o processo é demorado. Sempre tem alguma notícia de corrupção, tem uma de corrupção, todo mundo só fala na corrupção, cobrando da gente alguma postura. E, normalmente, a gente não tem resposta nenhuma para dar. A gente fica assim, não tem resposta para dar, porque nós também não fazemos nada para melhorar. Pronto, tem aqui um caminho para o que você possa colaborar, tem aqui um caminho para que você possa colaborar com esse poder judiciário, para que você possa participar ativamente de uma modificação do nosso país, que tanto precisa de todos nós. Mas isso não somos nós só que pensamos. O legislador também pensa. O legislador também pensa. Tanto que, desde muito, existe no sistema processual civil brasileiro, no Código de Processo Civil Brasileiro, um instituto chamado Consignação em Pagamento Extrajudicial. Extrajudicial. Normalmente, na faculdade, nós ou faltamos nesta aula, ou não damos atenção a esse tema. E está no Código. Artigo. Gosta do artigo? Anota aí, anota, anota. Pegou aquela caneta? Artigo 890. Veja aqui como as nossas alunas estão anotando. Artigo 890 do Código de Processo Civil. Artigo 890 do Código de Processo Civil. Consignação em Pagamento Extrajudicial. Bena, eu já entendi que tem a extrajudicial, só que eu não sei o que é Consignação em Pagamento. Realmente, não vai adiantar estudar se eu não souber o que é Consignação em Pagamento. Nós vamos entender isso com facilidade. A Consignação em Pagamento é o Instituto do Direito Material, previsto lá no artigo 332, 333, até o 335, 332 a 335 do Código Civil, 332 a 335 do Código Civil, é o Instituto do Direito Material, que tem por objetivo a extinção de uma obrigação. que tem por objetivo a extinção de uma obrigação. Certo? Não só o pagamento extingue uma obrigação. Não só um acordo extingue a obrigação. Não só a inovação extingue a obrigação. Lembra que é inovação? Eu tenho um contrato, eu devo 10 mil reais. Aí eu faço a inovação. As partes chegam a um ponto em comum, nós vamos pagar 10 parcelas de mil. Isso é inovação. A consignação também é uma forma de extinção dessa obrigação. A consignação é um ato do devedor. Anote isso. A consignação é um ato do devedor. Consignação não é ato do credor. O credor utiliza as vias executivas ou ordinárias para receber uma quantia, certo? Quando o João deve para José, José ingressa com uma ação judicial para cobrar João. Se ele tiver um título executivo, é uma execução. Se ele não tiver título executivo, é uma ação monitória, é uma ação de cobrança. Mas é o credor. Veja, é o credor que tem atitude. Na consignação é diferente. Na consignação, é o devedor que pretende pagar, mas não consegue. Ele quer pagar, mas ele não consegue pagar. E por que ele não consegue pagar? Porque o credor não permite. Porque o credor não permite. Nós estamos muito acostumados a falar em mora do devedor. Ah, ele está em mora. O devedor está em mora. Por quê? Porque ele não pagou. Na consignação, é o inverso. Eu tenho a mora do credor. A doutrina não admite mais a utilização de uma expressão que era comum. Se dizia que a consignação era uma ação de cobrança invertida. Era uma ação de cobrança invertida. Então, se na cobrança era o credor que ia cobrar o devedor, aqui é o devedor que pretende pagar. Como se você estivesse invertendo a situação. A doutrina não admite essa análise, porque a consignação hoje tem outras características e pode discutir outras situações, a não ser o pagamento. Mas, para você ter uma ideia preliminar, talvez fique mais fácil de entender. Inverta a execução. Se lá é o credor que executa o devedor, na consignação é o credor que pretende pagar, é o devedor que pretende pagar a esse credor. Ele inverte, tendo assim a mora, tendo assim como requisito essencial de qualquer consignação, a mora do credor. Repito, eu quero pagar, eu quero cumprir a obrigação, mas não consigo. Eu quero, mas não consigo. Veja. Temos, então, algumas hipóteses de consignação e pagamento. Quais sejam? Recusa do credor em receber a quantia. Recusa do credor em receber aquela quantia. Segunda hipótese. As mais importantes, pelo menos. Segunda hipótese. Dúvida a quem pagar. Dúvida a quem pagar. Terceira hipótese. Credor desconhecido. Credor desconhecido. Eu não sei quem é. Dúvida a quem pagar é uma hipótese de consignação que busca o quê? Evitar o chamado pagamento ineficaz. O risco do pagamento ineficaz. Eu não sei se eu pago para A, eu não sei se eu pago para B. Mas eu sei que se eu escolher o errado, o pagamento será ineficaz. Tem uma máxima do direito que a gente aprende no colégio. No colégio. Quem paga mal, paga duas vezes. Tenho certeza que todo mundo repetiu comigo. Quem paga mal, paga duas vezes. É claro que eu paguei mal. Eu paguei pessoa errada. Então, como eu tenho dúvida a quem pagar, eu utilizo a consignação para quê? Para livrar da obrigação. O devedor quer cumprir a obrigação. Então, eu falo, juiz, eu não sei para quem eu vou pagar. Para A ou para B. Esse é o motivo da consignação. Essa consignação, quando há dúvida a quem pagar, só pode ser judicial. Só pode ser judicial. Só judicial. Só judicial. Credor desconhecido. Alguém pode falar assim, professor Mena, é impossível o devedor não saber quem é o credor. Ele pode saber quem não é. Ele não sabe quem é. Imagine que o indivíduo emitiu um cheque num posto de gasolina, e esse cheque voltou sem fundos há uns dois anos. Hoje, o indivíduo pretende resgatar esse cheque para regularizar o nome dele. Certo? Certo. Então, aí ele vai no posto de gasolina, não existe mais o posto. Tem um prédio comercial. Ele vai na junta comercial, verifica que a empresa encerrou. Ele paga para quem? Não sei, mas eu não tenho que pagar, porque se eu não pagar, o nome dele continua lá, com restrição de crédito. Então, ele vai ao poder judiciário e fala, olha, eu quero pagar, mas eu não sei a quem. Mas o cheque está aqui, mas eu preciso pagar. E o juiz vai liberá-lo da obrigação. Esta consignação, credor desconhecido, só pode ser judicial. Não pode ser extrajudicial. Aí depende do juiz. Portanto, a hipótese em que se admite tanto a consignação judicial quanto a extrajudicial, é a primeira hipótese, que é a da recusa do credor. Eu quero pagar, não consigo, porque ele se recusa a receber. Por que ele se recusa a receber? Aí existem N motivos. Porque não concorda com o valor, porque não concorda com o prazo. Em N motivos. Mas ele se recusou. Tem uma recusa quanto ao recebimento. Aí eu escolho, extrajudicial ou judicial. É importante destacar que eu não preciso utilizar do mecanismo extrajudicial para poder promover a consignação judicial. Eu posso promover a judicial diretamente. Diretamente. Eu não preciso da extrajudicial. Mas a extrajudicial pode ser suficiente. Pode ser suficiente. E eu pergunto a você, que está me acompanhando aqui. Ainda bem que você está aqui. Você já viu alguém proceder a uma consignação extrajudicial? Alguém aqui já viu alguma consignação? Pode falar. De coração, já viu? Não, já viram? Consignação extrajudicial? Eu acho que você fizer uma pesquisa num fórum, 90% nunca fez uma consignação. Aliás, eu acho que 90% não sabem nem que existe. Porque o professor de processo civil da faculdade, e eu posso falar quanto a mim sou professor de processo civil, em faculdade, está preocupado em mostrar para nós quais são as regras da ação de consignação de pagamento. Porque a nossa cultura é aquela cultura processual. Ele não para para se dedicar, como nós estamos fazendo aqui, aqui não é uma crítica, é uma necessidade que tem a universidade de trabalhar de outra forma, para analisar, olha, existe uma alternativa. incentivar as pessoas a buscar essa alternativa que está no Código de Processo Civil há muito tempo. Imaginem, quantas ações de consignação de pagamento deixariam de existir? Quantos procedimentos como esse não seriam necessários? se as pessoas soubessem que existe uma consignação extrajudicial. Porque a consignação extrajudicial, eu quero muita atenção de você, a consignação extrajudicial não depende de advogado. não precisa de advogado. A parte, por conta própria, busca esse mecanismo. Como não precisa de advogado, não nos interessa divulgar muito. É melhor, para o sistema como um todo, que ela promova uma ação judicial. Concorda comigo? Porque promovendo a ação judicial, tem que recolher custas. Promovendo a ação judicial, tem que pagar honorários. E a extrajudicial não tem nada disso. E, claro, encontramos a nossa cultura. Nossa dependência ao poder judiciário. E está lá no Código. Artigo 890 do Código de Processo Civil. Você pode fazer a consignação extrajudicial, nos casos, é claro, de recusa. Por que nos anteriores não? Por que dúvida quem pagar não? Porque não cabe ao banco, que nós vamos falar daqui a pouquinho, decidir quem é o credor. Precisa de uma decisão judicial. E não cabe a uma instituição privada declarar que alguém é desconhecido. Depende do Estado. Mas o banco, a instituição privada, pode muito bem oferecer o pagamento para outro. Como é feito na consignação extrajudicial. No caso de recusa. Tá bom, menina, tá bom. Eu entendi. Eu gostei muito. Eu vou começar a fazer isso todos os dias. Faça. Talvez funcione. Mas e se não funcionar? Se não funcionar, você promove a ação judicial. Mas quem sabe, se funcionar, se você conseguir utilizar desse procedimento, você não vai entender melhor o seu cliente. Você não vai participar disso. É só uma orientação. O advogado tem que ter... Diz sempre... Diz isso e digo sempre. O advogado tem que deixar o cliente dele feliz. O advogado tem que parar de pensar nele e pensar no cliente. Porque você não pode querer ter um cliente por um processo. Tem que ter o cliente para a vida inteira. Advogado que pensa em ganhar tudo num processo só, se dá mal. Você tem que pensar a vida inteira. Você tem que ser parceiro do seu cliente. Isso é muito importante. Não esqueça do que eu estou te falando. Pois bem, como se procede essa consignação extrajudicial? O devedor vai até uma instituição bancária, um banco. O código fala em banco oficial. Mas pode ser um banco oficial, aquele autorizado pelo Estado. Não precisa ser exatamente uma Caixa Econômica Federal, ou um Banco do Brasil, ou um Banco Estadual. Pode ser um banco desses que nós conhecemos. Que tem um setor para isso. Ele vai até o banco e fala o seguinte, olha, eu quero pagar essa quantia, eu quero cumprir essa obrigação, e o credor é fulano de tal. O que o banco faz? O banco aceita um depósito, é feito um depósito, depósito bancário. Em nome deste indivíduo, que é o credor, é feito o depósito bancário no nome deste indivíduo. E o banco, ou o banco, manda uma cartinha para esse indivíduo. Uma R. Uma carta com a vida de recebimento para o credor. Comunicando o quê? Olha, tem um dinheiro à sua disposição aqui no banco. Essa é a típica carta que todo mundo quer receber todos os dias, né? Tem um dinheiro à sua disposição para receber aqui no banco. Cuidado, hein? Você receber uma cartinha dizendo que tem dinheiro para você receber em uma agência de cobrança, é fraude. Fora de banco, tem que ser oficial. Aí, aí. Este credor tem dez dias de prazo. Ele recebe dez dias de prazo. Para quê? Nesses dez dias ele poderá manifestar a sua recusa. Ele responde ao banco dizendo, eu não quero levantar o dinheiro. Você até sangue frio para isso, né? Eu não quero dinheiro. Não quero dinheiro. Não quero levantar esse dinheiro. Bom, segunda alternativa. Ele, nesse prazo de dez dias, levanta o dinheiro. O que vai acontecer se ele levantar o dinheiro? Cumprida a obrigação. Vejam, meus colegas, meus amigos. Vejam. Não precisou de uma ação judicial. O indivíduo foi lá e levantou o dinheiro. Resolveu o conflito. Não tem sentença, não tem agravo de instrumento, não tem apelação, não tem petição inicial, não tem contestação, não tem advogado, não tem juiz, não tem provas, não tem nada. Cara, ele recebeu o erro e falou, é verdade, vai, eu preciso mesmo receber essa quantia, é devido mesmo, eu vou receber. Resolveu o conflito com uma cartinha, uma carta. O poder do judiciário fica bem mais leve, né? Uma carta. Nesse prazo de dez dias, ele pode simplesmente não se manifestar. Ele pode simplesmente não se manifestar. Ele nem recusa e nem levanta o dinheiro. Nesse caso, quando ele é omisso, olha que importante que é isso, considera-se cumprida a obrigação. Considera-se cumprida a obrigação. Se ele não se manifesta, considera-se cumprida a obrigação. E se no futuro, esse credor promoveu uma ação para cobrar esse devedor, basta demonstrar que ele não se manifestou, que ele foi intimado ou recebeu aquela cartinha do banco e não se manifestou. Basta, o juiz tem que extinguir o processo. Falta de interesse de agir. O credor não vai ter necessidade de uma ação judicial para cobrá-lo, afinal, por quê? Porque ele já respondeu aquela, ele já foi objeto daquela consignação a essa ação judicial e foi omisso. Menos o processo do poder judiciário. É claro que se na ação judicial ele alegar que não recebeu a carta, que houve a comandolidade, ok. Mas discutir a matéria em si, não vai poder mais. Tá, professor Mena, mas você disse agora há pouco que ele pode manifestar a recusa por escrito. É, ele manifesta a recusa por escrito. Veja, se ele manifestar a recusa por escrito, surgiu efetivamente um conflito. O devedor manifestou essa vontade de pagar e o credor manifestou expressamente que não quer receber. Conflito. O gerente do banco soluciona esse conflito? Não deixa que eu vou resolver para vocês? Não, o gerente não para resolver conflito. Então, neste caso, haverá o que é a necessidade de uma ação judicial. É claro que o credor, o devedor, perdão, poderia ter promovido a ação diretamente. Como eu disse, não precisaria utilizar desse instrumento que é a consignação extrajudicial. Poderia ter promovido a ação diretamente, mas ele preferiu tentar primeiro a extrajudicial. Não foi feliz porque ele manifestou a recusa. Então aí, presta atenção. O devedor tem 30 dias para promover a ação judicial. Se ele promover a ação no prazo de 30 dias, ele utiliza aquele depósito. Ele não fez o depósito no banco? Ele utiliza aquele depósito. Se promover a ação no prazo de 30 dias. Aí alguém vai perguntar, mas e se ele não promover a ação no prazo de 30 dias? Ele não pode mais exercer o seu direito? Pode sim. Se ele promover a ação após o 30º dia, contados a partir da recusa, o que vai acontecer? Aquele depósito que ele fez anteriormente fica sem efeito. Ou seja, ele vai promover a consignação e pagamento e vai ter que fazer um novo depósito. Mas aquele depósito que ele fez, ele vai levantar aquele dinheiro. Ele vai levantar aquele dinheiro. Ele, o devedor, ele levanta o dinheiro. Ele não pode falar assim para o juizinho, já fiz o depósito antes. Não, porque ultrapassou 30 dias. Aí ele faz o novo depósito. E aí sim, eu tenho uma ação judicial nos trâmites de uma consignação e pagamento. Nos trâmites de uma consignação e pagamento. Muitas vezes eu dou palestras assim pelo Brasil e quando eu falo disso, e eu faço questão de falar, uma plateia com muitos advogados, assim como vocês, muitos advogados, muitos advogados, nunca ouviram falar num procedimento como esse. E não tem vergonha de não ouvir falar. Que bom que a gente está podendo discutir isso agora. Tem gente que gosta de sofrer. Ah, eu não conheço isso agora. Não, você está ouvindo isso agora. Pense em utilizar isso daqui para frente. Pode ser muito importante. Tá? Algumas palavras, é claro, sobre essa consignação aqui extrajudicial. Mas, nesta esteira, nesse, como preferem alguns, nesse diapasão, o legislador recentemente, recentemente que eu digo 2007, inovou de forma radical. Trouxe a lei 11441, 11441, e criou, vamos dizer assim, e criou o inventário e o divórcio extrajudicial, o inventário e o divórcio extrajudicial. Tá? O divórcio veio no artigo 1124-A do CPC e o inventário no 982 do CPC. 1124 e 982. O dispositivo é o que menos interessa nesse momento. O importante é analisarmos esses institutos tão utilizados hoje no nosso dia a dia. Absolutamente pragmático. Absolutamente pragmático. Primeiro ponto importante, eu quero que você raciocine comigo. A lei, a lei fala em separação extrajudicial. Ou divórcio extrajudicial. Por que que a lei fala em separação? Porque em 2007, nós não tínhamos ainda a emenda 66, que vocês sabem muito bem, mudou o regime do divórcio. Esta emenda 66, diz que qualquer pessoa pode proceder ao divórcio direto. E que pese a posição minoritária de alguns autores importantes, não há mais que se falar em separação. Não existe o Estado separação. Não existe. Estado civil separado, existe. Ou você é casado, ou você é divorciado. Pode ser viúvo também. Mas separado não tem mais. Por quê? Qual é o sentido da separação? Vocês sabem muito bem que a lei do divórcio surgiu aqui no Brasil em 1977. Pergunte ao seu pai, se é que você não viveu isso. A aprovação desta lei, ela foi árdua, árdua. Foi muito difícil. E por que que ela foi muito difícil? Porque nós tínhamos toda a influência do cristianismo, da igreja católica, das igrejas em geral, e da própria sociedade que resistia ao divórcio. Com aquele conceito de casamento é eterno. Casamento é eterno. É aquela história que você que já se casou ou viu do padre, ou nas novelas, que seja, como é que é? Que o casamento só vai se desfazer após a morte. A única forma de se fazer um casamento é com a morte. Até que a morte o separe. Vocês imaginem isso em 1977, falar, não é até que a morte o separe, é até o momento que eles quiserem. É difícil assimilar isso. Então criaram um estado intermediário. Ó, você não é casado, mas também não é divorciado. Você agora é separado. Qual é a intenção da separação? É a reconciliação do casal. Essa é a intenção, é a reconciliação do casal. Mas isso é absolutamente sem sentido. Se o casal não quer mais ficar junto, que se divorcie, acabe o casamento. Olha, e se eles quiserem voltar? Olha que ótima oportunidade de fazer uma nova festa. Casa de novo. Tenha despesa de novo, gasta se quiser de novo. Mas casa, fica com a pessoa. Então não existe mais o estado civil separado. Não existe mais. Casou, você pode muito bem utilizar o divórcio. Direto. Lembra-se, o direto e o indireto. O direto, após dois anos de separação de fato. E o indireto, se tivesse antes a separação judicial. Agora é só o direto. Então essa lei prevê o divórcio extrajudicial. Essa lei prevê o inventário extrajudicial. Mas tem requisitos. Quais são? Venha comigo. Requisitos da lei 11.441. Requisitos. Primeiro. Não pode existir conflito. Não pode existir conflito. Segundo requisito. Só pode envolver pessoas capazes. Mais uma vez. Nós discutimos isso nas nossas anteriores. Essa cultura que nós temos, o estado protegeu o incapaz. Aqui também. Não pode ter interesse de incapazes. E não pode ter conflito. Por que não pode ter conflito? E é correto isso. Por quê? Nós vamos ver que esse inventário é feito frente a um tabelião. O tabelião não é juiz de direito. O tabelião não é árbitro. O tabelião é apenas cumprir ali uma função administrativa. Ele não tem condição de resolver um conflito. Imagina um casal brigando na frente dele. Deixa que eu vou resolver o problema de vocês. Não dá. Então tem que ser o quê? Consensual. Tem que ser consensual. Tem que ser consensual. E não pode ter filhos menores. E não pode ter filhos menores. O que limita um pouco a aplicação. Mas hoje quando se diz assim, é muito mais fácil divorciar do que casar, é uma verdade. É uma verdade. O divórcio é muito mais simples hoje que o casamento. Um divórcio desse é feito em exatamente três minutos. Mas é opção. Eu escolho. Não há obrigatoriedade, não há obrigatoriedade, não há efetivamente obrigatoriedade. Deixa eu puxar para cá aqui as minhas anotações. Não há efetivamente obrigatoriedade neste procedimento. Não há obrigatoriedade neste procedimento. Eu posso escolher o judicial ou posso escolher esse procedimento extrajudicial. Desde que eu preencho esses requisitos. Desde que eu preencho. Tá bom. Aonde que isso é feito? Me acompanhe. Esses procedimentos, tanto do inventário quanto do divórcio, são feitos então perante um tabelião. Um tabelião. Normalmente um tabelião de notas, se existir na sua cidade. Caso contrário, é o tabelião da sua cidade. É o cartório da sua cidade. Esse tabelião faz o quê? Esse tabelião vai efetivamente lavrar uma escritura. Lavrar uma escritura. Então eu tenho em mãos uma escritura do divórcio, eu tenho em mãos a escritura do inventário. Assim como eu tenho a escritura de compra e venda de um imóvel. Assim como eu tenho a escritura de compra e venda de um imóvel, eu tenho a escritura do divórcio, eu tenho a escritura do inventário. Por isso que não cabe conflito. Como é que eu vou denomir o conflito com uma escritura? Impossível. Então as partes devem estar de comum acordo. As partes devem estar de comum acordo. Então eu tenho em mãos uma escritura pública de divórcio, uma escritura pública de inventário. Alguns preferem denominar esse procedimento de divórcio ou inventário administrativo, para diferenciar do judicial. Eu não gosto muito dessa expressão, mas ela é cabível. Eu prefiro ainda o inventário ou o divórcio extrajudicial. Não há participação do juiz, não há participação do Estado, não tem petição inicial, não tem contestação, não tem sentença, tem uma escritura. O casal comparece frente ao tabelão e fala, nós queremos nos divorciar. Tá bom, quais são os termos? Ele redige os termos. Redige os termos. Aí alguém pode falar assim, mas então isso é admitir fraude, né? Isso vai admitir fraude, porque ele faz lá o divórcio e pode fraudar alguém. Pode. Mas não é o tabelão que vai fraudar, são as partes. Assim como é possível fraudar, dá a ver de um divórcio consensual judicial, de jurisdição voluntária. O tabelão não faz juízo de valor, o tabelão observa os requisitos, preside os requisitos, ele lava a escritura. Se eventualmente alguém for prejudicado com isso, se eventualmente, por exemplo, um credor for prejudicado com o divórcio ou com o inventário, cabe a ele a devidação judicial. Não cabe ao tabelão analisar isso. Você fala, então tem muita fraude? Não tem. Assim como não tem no judicial. Não tem. Tá, e quanto aos bens? Pode, as pessoas, o casal pode possuir bens? Os herdeiros, o decurso poderia ter bens e direito dos herdeiros? Sem dúvida. Partilha de bens é plenamente possível tanto no divórcio quanto no inventário. Desde que não envolva menores, incapazes. Desde que não envolva incapazes. Puxa vida, eu gostei disso. Quer dizer, então, que eu não preciso mais ir ao fórum para fazer um divórcio ou inventário? Não. Incapazes. E não tendo conflitos, você pode ir até o tabelião. Vá até o tabelião e faça o divórcio. Faça o inventário. Proceda dessa forma. Muito mais eficaz, muito mais rápido, muito mais seguro. Outro dia eu recebi uma pergunta assim. Mas é essencial a presença do advogado ou o advogado aqui também é dispensável? Porque nós vimos na consignação extrajudicial que não precisa de advogado, né? Aqui precisa. Aqui a lei 11441 obriga, é obrigatória a presença dos advogados. O que foi alvo de severas críticas. Como se fosse aqui uma reserva de mercado ou algo desse tipo. Mas aqui não. Aqui não é reserva de mercado. Porque a participação do advogado é essencial para a administração da justiça. O advogado é co-responsável pelos atos das partes. O advogado também assina essa escritura pública. Também se responsabiliza pelos termos dela. Pode ser um advogado só para as duas. Não tem problema nem para as partes. Não tem problema. Mas ele também é responsável. Inclusive para a declaração de bens. Portanto, se houver alguma fraude, o advogado também será responsabilizado, até mesmo criminalmente. Então, precisa da presença do advogado? Precisa do advogado. Como é que se cobra o horário? Por ato, depende da relação com o seu cliente. Não é na mesma proporção de um inventário judicial, evidentemente. Até porque o advogado tem menos trabalho nesse extrajudicial, muito embora ele consiga um resultado mais rápido para o cliente. Mas tem outra dinâmica. Qual é a participação do advogado? Separação de todos os documentos, assinatura das declarações, envio de documentação de uma forma organizada ao tabelião, análise das minutas das escrituras. O advogado tem muita participação dentro do inventário. Inclusive, em alguns estados, e é o caso de São Paulo, o advogado é responsável pela emissão do ITC-MD. ITC-MD. O que é ITC-MD mesmo? O imposto de transmissão causa mortes. Tem que pagar o ITC-MD. Tem que pagar o ITC-MD, imposto de transmissão. Tem que pagar. Como é que faz isso? Pelo próprio sistema da Secretaria da Fazenda. E quem faz isso? O advogado. Só o advogado pode fazer. Ele emite as guias responsáveis que é pela declaração dos bens. Então, a participação do advogado é fundamental. Outro ponto importante e polêmico que eu fiz questão de trazer aqui. Corre em segredo de justiça? Porque essa é uma crítica que se faz. Normalmente, num divórcio, um divórcio judicial, um inventário judicial, corre em segredo de justiça. Pode correr em segredo de justiça. Por quê? Porque o CPC, o Código de Processo Civil, no artigo 155, diz que naqueles casos que envolvem casamento, que envolve menores, que envolve interdição, que envolve inventário, corre em segredo de justiça. E no caso aqui, não há segredo de justiça. E não há mesmo, até porque não é justiça. E até porque não existe um procedimento. Não tem procedimento. É apenas uma escritura. Como é que fica? Isso é incompatível. Olha aí, uma incoerência do sistema. O CPC fala que tem que ter segredo de justiça. E a lei 1441 não fala nada. Olha que incoerência. Não há incoerência. Veja bem, o segredo de justiça, ele só existe no processo judicial, só existe no processo judicial, até o trânsito em julgado. Não existe segredo de justiça para sempre. Ah, esse processo corre segredo de justiça há 312 anos. Não existe. Segredo de justiça até a sentença, até o trânsito em julgado. Trânsito em julgado não existe mais o segredo de justiça. Porque o segredo de justiça existe para proteger o interesse das partes e até mesmo do próprio juiz. Ora, aquela escritura lavrada pelo tabelião se equipara à sentença judicial transitada em julgado. Então, assim como a sentença transitada em julgado não tem mais segredo de justiça, a escritura não precisa ter. É público. É público. Você pega uma escritura, uma sentença, perdão, de um divórcio consensual, a partir do momento que é transitor julgado, ela passa a ser pública. Tanto que os terceiros têm acesso a ela para verificar aquelas fraudes que eu comentei agora há pouco. O mesmo se dá numa escritura. Qualquer pessoa pode ir num tabelião, fazer uma pesquisa e verificar onde foi feita aquela escritura, quem fez e quais são os termos. Porque a escritura, ela é pública, assim como a sentença é pública. Então, eu repeti. O segredo de justiça existe para proteger o procedimento. No caso do inventário do divórcio da gestão judicial, não há procedimento. O que eu tenho é a lavratura de uma escritura, que é exatamente pública. Então, não há incoerência no sistema. Não há nenhuma inconsistência, nem incoerência no sistema. Outro ponto, outro ponto, que interessa a muitos. A questão da gratuidade. Porque, efetivamente, uma escritura de um divórcio ou de inventário, pode custar mais caro do que um processo judicial, conforme o caso. Pode, conforme o caso. Como assim? Acontece que, nesse sistema, eu tenho os emolumentos do cartório. Eu não recolho custas judiciais porque não tenho processo, mas tenho os emolumentos do cartório. E, muitas vezes, o emolumento do cartório pode ser mais caro do que as custas judiciais. Ora, se aquela pessoa não tem condições de arcar com as custas de um processo judicial, quanto mais os emolumentos do cartório. Então, a pergunta é, aplica-se aqui a justiça gratuita? Aplica-se aqui a gratuidade? Sim. Sim. Se a pessoa comprovar o seu estado de pobreza, entre aspas, a pobreza na excepção jurídica do termo, comprovou o estado de pobreza, ela não pagará as custas, os emolumentos do cartório. Pagará os impostos, pagará o ITC-MD, tudo direitinho, mas não pagará os emolumentos do cartório. Quanto ao ITC-MD, depende da legislação de cada estado, mas é possível o parcelamento, na maioria dos estados, em até 12 vezes, comprovado o estado de necessidade das pessoas. Então, o inventário extrajudicial, divórcio extrajudicial, não é feito apenas para quem tem dinheiro. Quem não tem condições também poderá utilizar desse mecanismo, também poderá utilizar deste sistema. Deste sistema. Tá? Então, tem a questão, sim, da gratuidade. Outro ponto importante. Outro ponto importante. Testamento. Tem um testamento. Tem um testamento. Será que o tabeleão pode proceder o inventário, que é o inventário, né? Proceder o inventário extrajudicial? Será que ele pode proceder o inventário extrajudicial? Quer a resposta? Então, me acompanhem. Não. Testamento é um óbice ao inventário extrajudicial. É um óbice ao inventário extrajudicial. A simples indicação da existência do testamento leva à impossibilidade deste inventário. E eu vou contar aqui um caso rapidamente para vocês, que eu tive aqui no meu escritório. Tenho ainda no meu escritório. Tem um caso de um cliente em que existem quatro testamentos. Sendo que o último revogou os anteriores. O último revogou os anteriores. O tabeleão, analisando, no inventário extrajudicial, analisando esses testamentos, falou, ah, se o último revogou os anteriores, isso significa que não existe testamento. Se não existe testamento, posso proceder o inventário extrajudicial. Entenderam? Ele colocou revogação como sinônimo de inexistência. Foi feito o inventário extrajudicial. Foi realizado o inventário extrajudicial. Foi realizado o judicial. Só que, assim que os demais herdeiros verificaram exatamente os termos, entraram com uma ação para anular esse inventário extrajudicial. Sobem o argumento do quê? Que existia um testamento e existia um testamento e não pode ter inventário. Tem que ser judicial. Decisão de primeiro grau, decisão do juiz de primeiro grau, assiste e razão os demais herdeiros, que, aliás, parte contrária, não fui eu que fiz o extrajudicial, isso chegou nas minhas mãos depois. O entendimento, mesmo que o testamento, aquele testamento tenha revogado os demais, a simples existência dele já impede o procedimento extrajudicial. Quer dizer, eu preciso do judicial da mesma forma. Então, qualquer que seja o testamento, qualquer que seja o testamento, inviabiliza esse procedimento. Tem mais um ponto que é muito polêmico. Tem mais um ponto que é muito polêmico. Que é o seguinte. Hoje, nós temos várias pessoas com o Estado Civil separado. Por quê? Antes da emenda, 66. O cara é separado e ainda não fez o divórcio. A pergunta é, é possível proceder extrajudicialmente a conversão desta separação e divórcio? A conversão desta separação e divórcio? A lei não prevê. A conversão da separação e divórcio? Separação, hoje eu não posso fazer isso, eu vou fazer o divórcio, certo? Mas o cara é separado. Ele foi separado há 10 anos e lá tinha a separação. Será que é possível a conversão? A doutrina entende que sim. Eu posso converter, posso converter este divórcio, essa separação e divórcio, de forma extrajudicial. Desde que não envolva incapazes. Desde que não envolva incapazes. Então, até mesmo a conversão é possível. Professor, eu não entendi. Quanto tempo demora isso? Como eu disse, horas. A partir do momento que você apresenta todos os documentos ao tabelião, isso é feito rapidamente. Quando eu digo horas, é claro que é um exagero. Mas não demora o procedimento desse mais do que 15 dias. A questão toda de documentação. Documentação está em dia, está correta? Ótimo. Não demora mais do que uma semana. É muito rápido. É muito rápido. E nesse ponto eu tenho que fazer aqui um elogio ao próprio Poder Judiciário, que vem acatando muito esse procedimento e vem orientando as pessoas a procederem dessa forma. Então, isso é muito bom, claro, para o tabelião, mas para os cartórios, mas de fato o serviço é muito bem emprestado. Só uma observação. O tabelião, eu já disse isso, jamais poderá atuar como árbitro. Nós tivemos um projeto no Congresso no sentido de fazer de todo o tabelião um árbitro. E isso possibilitaria que o árbitro, que o tabelião, resolvesse conflitos. Vedado, não foi aprovado o projeto, porque aí seria uma reserva de mercado. Se eu fizer do tabelião um árbitro, todo tabelião, todo cartório vai ter uma câmara arbitral. E aí, isso é reserva para o meio de mercado e descaracteriza tudo aquilo que significa arbitragem. Então, o tabelião jamais poderá agir como árbitro. Jamais poderá agir como árbitro. Tá? Repito, inventário e divórcio. Extrajudicial no tabelião. Ok? Tem perguntas aí? Tem! Ela está tudo animada, acho que ela está com vontade de fazer essa pergunta. Não faça a pergunta! Professor, eu gostaria de saber, diante da existência de um inventário judicial e extrajudicial, em andamento, qual deve prevalecer? A Joselita sempre tem perguntas legais. Ó, existe um inventário extrajudicial e um inventário judicial em andamento. Na verdade, o extrajudicial em andamento, ou seja, os documentos foram entregues ao tabelião e paralelamente foi aberto ao judicial. Isso tem acontecido muito, viu? Isso tem acontecido muito. É porque aí é o seguinte, as partes querem se aproveitar. O que fica pronto primeiro vale. É o que elas pensam. Pai que o tabelião demora, eu já entrei aqui com o judicial. Nesse caso, se existir, os documentos já foram entregues ao tabelião, mas se existe o judicial, tem que prevalecer o judicial. O juiz vai determinar que, se eu pense, qualquer procedimento extrajudicial tem que prevalecer o judicial. Porque se eu fui para a via judicial, significa que pode existir conflito e existindo conflito afasto do tabelião. O que eu não posso, em momento algum, é ser oportunista e tentar estabelecer os dois ao mesmo tempo. Isso não dá. Esse é um grande problema. Esse é um grande problema. Os advogados, muitas vezes, procuram ser mais espertos e procuram fazer isso. Não é possível. Tem acontecido também no divórcio isso. Tem acontecido também no divórcio. Agora, vai prevalecer sempre o judicial. Sempre. Não tem como ser de outra forma. Quem vai fazer a pergunta agora? Olha, Maria dos Reis vai fazer a pergunta. Gostaria de saber se é possível alterar a escritura pública após a sua lavratura. Se é possível alterar a escritura pública após a sua lavratura. O Capitras é um caso em que é possível se promover uma ação anulatória desta escritura pública. Eu entendo que não é uma ação de inunidade, porque não é uma inunidade absoluta. É uma ação anulatória, até porque ela produz alguns efeitos. Então, eu vou ter que comprovar pelo judiciário que houve algum ato que leva à anulidade ou à anulação dela. Como esse caso. Existia testamento e o indivíduo não considerou o testamento. Então, cabe sim. Agora, essa ação não pode ser promovida a esmo para rever, partilhas em qualquer situação. Não se admite isso. Tem que ter alguma anulidade efetiva. O que é possível acontecer é uma sobrepartilha. O que é uma sobrepartilha? O indivíduo indica bens no inventário extrajudicial, mas esquece de colocar alguns. Pode complementar depois? Pode. Tanto extrajudicialmente como judicialmente. É o que se chama de sobrepartilha. Isso é comum. O indivíduo esquece de citar alguns bens. Esqueceu. Esqueceu. Então, agora tem como inserí-los. Ou você faz uma nova escritura, retificando a anterior, ou então é possível fazer essa sobrepartilha judicialmente. Isso vem acontecendo em muitos casos, em muitos casos mesmo. Então, esse é o sentido desse inventário, desse divórcio extrajudicial. Revê-lo no Poder Judiciário, jamais. Posso promover uma ação anulatória. Tá bom? Patrícia, tem pergunta aí? Então vai, Patrícia. Professor, é possível também a utilização da autotutela para defender a posse? É, Patrícia. Essa pergunta é muito inteligente, porque, na verdade, nós nem falamos de autotutela, não falamos sempre do conflito dirimido com a interferência de alguém. Às vezes, de uma forma mais intensa, como na arbitragem. Às vezes, não é tão intensa como na mediação, mas sempre tem alguém interferindo. O único caso que nós vimos aqui que ninguém interfere é aquela consignação em pagamento. E aquela consignação em pagamento, embora seja um mecanismo também extrajudicial, pode ser considerada uma autotutela, é a defesa dos próprios interesses, sem a participação de alguém. Eu estou defendendo o meu interesse, o meu interesse de devedor, com relação àquele credor. É que, exatamente quando se fala em autotutela, nós imaginamos num esforço, num ato de alguém defendendo algo que é seu. E o Código Civil autoriza a autotutela em alguns direitos. Como nas possessórias. Você pode tomar medidas para proteger a sua posse sem uma autorização judicial. Medidas não significa você colocar várias metralhadoras na divisa da sua fazenda. Medidas significa aumentar a cerca, aumentar o muro, alargar aquela divisa efetivamente, dificultar o acesso. Isso eu posso fazer sem a atuação do Poder Judiciário. Quer ver outro caso onde se admite autotutela? Autotutela? Aqueles casos de enunciação de obra nova. O Código de Processo Civil autoriza. Lembra que a enunciação de obra nova, o vizinho começa a construir uma obra irregular. Algo que pode colocar em risco o seu imóvel. O Código de Processo Civil autoriza que você notifique, sem o juiz, notifique o vizinho para que ele suspenda e pare a obra. Se ele parar, está resolvido o problema. Se ele não parar, vai precisar da ação judicial. Mas isso é a autotutela. Isso é a autotutela. Inclusive na posse, nas possessórias, como eu disse. A autotutela não é muito incentivada. Porque o limite da autotutela, da violência, é tênue. É tênue. Mas, com o amadurecimento da nossa sociedade, certamente nós vamos encontrar mais mecanismos de autotutela. Bom, vejam quantas coisas, nesses dias todos nós discutimos aqui, quantos pontos interessantes, conflitantes. Eu espero que você tenha discordado de muita coisa. Eu espero que você questione muita coisa. Eu espero que você saia daqui gostando mais do direito. Que você saia daqui com um incentivo de buscar algo novo. E, acima de tudo, que você entenda que existe solução para a situação que nós vivemos no nosso país. Que também não é das piores que se possa imaginar. Mas existe solução. É solução? Parte da gente. Busquem alternativas. Busquem soluções. Busquem cooperar, colaborar com esse poder judiciário. Busquem insensantemente. Muitas vezes, quando eu falo desses mecanismos alternativos, muitas pessoas falam assim, que bom ter ouvido isso. Porque eu não gosto daquela questão burocrática do advogado que senta atrás de um computador e fica fazendo petições. Eu não gosto daquela atuação burocrática do advogado que fica lá no balcão do fórum. Eu não gosto daquela atuação burocrática da audiência. Eu sempre quis algo diferente. Existe esse algo diferente. Basta querer. Queria agradecer a presença das nossas alunas aqui, da Joselita, da Patrícia e da Maria dos Reis. Queria agradecer demasiadamente aqui à TV Justiça pelo convite. É um prazer isso aqui no Saber Direito. Contem comigo sempre. Tudo que você precisar. Você pode enviar um e-mail. Pode questionar. Nós estamos juntos nisso. Sou professor, sou advogado por conta disso. Gosto do direito de verdade. Vivo isso. Gosto de outras coisas também. Mas gosto muito do direito. Gosto de escrever. Gosto de dar aula. Gosto de atender meus clientes. Vivo isso. Eu te respiro isso. E você tem que fazer a mesma coisa que você gosta. O direito é muito parecido com a medicina. Exige muito da gente. Então, se você quiser efetivamente mandar perguntas, você vai mandar para o nosso e-mail. Você já sabe. Saberdireito.com.br. Você manda o e-mail. Sem dúvida alguma que nós vamos responder todas as perguntas. E também, reitero aquele meu convite de você participar da Família Saber Direito. Que a Família Saber Direito, na verdade, é composta por três programas. Que é este aqui. É o Saber Direito Aula. Nós temos o Saber Direito. Nós temos outros dois programas. Que é o Saber Direito, efetivamente. Responde. E o Saber Direito Debate. São três programas. Quer assisti-los? Ótimos. Quer rever esse aqui? Ótimo. Basta você acessar o YouTube, www.youtube.com.br. Saberdireito. Se quiser assistir Saberdireito Aula, digita Saberdireito Aula. Se não Saberdireito Responde. Se não Saberdireito Debate. São os três programas aqui da Família Saberdireito. Reitero aqui os meus agradecimentos à TV Justiça, às alunas aqui presentes, a todos vocês que tiveram a paciência de nos acompanhar. Espero encontrar-os numa próxima oportunidade. Mais uma vez, obrigado.